O Tribunal de Contas da União deu 120 dias para o governo federal apresentar um plano de ação para corrigir as ações de combate ao desmatamento e as queimadas na Amazônia. O relatório do TCU diz que as falas do presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, prejudicaram o trabalho do Ibama e incentivaram o desmatamento ilegal na floresta. O prazo conta a partir da notificação no Ministério do Meio Ambiente, que ainda não aconteceu.